Vai vagabundo, tô filmando o seu Aí galerinha Essa é aquela trabalhosa Que ficou aí um tempão Já colocou a caçambinha dela Mexeu na bomba, mexeu nos dois motores de tração Aquele, vou falar o defeito Não é que colocou a bomba, ela só andava pra um lado Só um lado puxava e o outro não puxava Aí nós tirou a bomba de novo, achando que o defeito era a bomba Só puxava de um lado Pois outra bomba diferente, colocou só andar pra um lado Aí nós tirou fora, tá vendo esse motor amarelinho aqui, ó Esse motor de tração é novo, veio da sua track Ele veio faltando as molinhas do corpinho do meio ali, ó Então não dava pressão Só puxava esse lado, não puxava o outro, ó Olha aí Olha o defeito aí, ó Aí nós ajeitou, agora ela já tá andando Agora nós tá tentando regular a marcha lenta aqui E nós vai testar a pressão da bicha Beleza? Tchau, obrigado Tchau, 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 tchau